Olá a todos! Recebi recentemente em minha casa o FPGA Ice Sugar Nano, comprado na loja Musilab Factory Store do AliExpress. O pacote veio bem embalado. Aproveitei que comprei o FPGA e também comprei um pequeno módulo de saída VGA para futuros projetos. Tirando o módulo, que foi uma compra separada que veio na mesma caixa, veio junto com a placa do FPGA o próprio FPGA soldado em uma pequena placa de desenvolvimento, que veio numa embalagem antistática, um cabo USB tipo-C e alguns headers para soldar na placa de desenvolvimento. A placa Ice Sugar Nano é a irmã mais nova da placa Ice Sugar, que é vendida na mesma loja do AliExpress. Diferente da sua irmã mais velha, a placa Ice Sugar Nano possui menos pinos e conta com especificações mais modestas, com cerca de mil unidades lógicas comparadas às cinco mil de sua irmã mais velha. O preço cobrado pela Ice Sugar é mais alto comparado a opções da Speed, em FPGAs da Goin. Então, qual é a lógica em pagar mais caro para ter um FPGA mais simples? O que caracteriza a linha Ice Sugar é o seu kit de desenvolvimento ser completamente de código aberto, diferente, por exemplo, dos FPGAs da Goin, onde até certo tempo era necessário um cadastro para utilizar sua IDEA. Mesmo hoje em dia, a IDEA educativa atende apenas alguns modelos vendidos pela Speed. O que você tem hoje é a necessidade de baixar uma IDEA proprietária para desenvolver seus projetos, diferente do que veremos agora. Você vai perceber que todas as ferramentas que vamos instalar são de código aberto. Estou aqui numa máquina virtual Ubuntu 2204 recém instalada e atualizada para realizar a instalação dessas ferramentas. Para começarmos a desenvolver, vamos instalar o Nexus PNR para a linha Ice 40, o IOSIS e o Ice Storm. Feita a instalação dessas ferramentas, vamos com o FPGA conectado à máquina via USB verificar o reconhecimento do dispositivo. Como podemos ver, o Linux reconhece que existe um FPGA conectado à máquina. Repare também que o Linux monta uma pequena unidade de armazenamento removível, que entraremos em detalhes mais adiante. Existe um repositório no GitHub com mais detalhes sobre essa placa. Para debugar e gerenciar a memória flash da placa, recomendo instalar o programa iSysprog, que pode ser encontrado nesta pasta deste outro repositório. Apesar de não ser obrigatório, vamos instalar também um iSysprog. Basta clonar o repositório em que ele se encontra, o executável do iSysprog já vem pronto na pasta Tools do repositório. Então, a única coisa que vou fazer é acrescentar a sua localização na variável de ambiente .pf do usuário. Porém, acabei de perceber que existem algumas dependências que precisam ser instaladas para podermos executar a aplicação corretamente. Aqui é possível encontrar as dependências que são necessárias para a instalação. Testando novamente o programa, podemos ver que ele está funcionando corretamente. Vamos conectar novamente o FPGA na máquina virtual, e testar o comando probe do iSysprog. E, como podemos ver, tudo funcionando como deveria. Por fim, vou apenas acrescentar a ferramenta na variável .pf de usuário. E, como podemos ver, o endereço foi acrescentado. Vamos criar agora um pequeno projeto de demonstração para o FPGA, chamado iSugar-example. A ideia é fazer um LED piscar. A primeira coisa que vamos fazer é copiar o arquivo .pf do FPGA iSugar-nano para a pasta do nosso projeto. Agora vou fazer um arquivo Verilog mínimo com o contador e associando o bit mais significativo do contador à saída do LED da placa. Desta forma, o LED piscará de acordo com o estado do bit mais significativo do contador, que aumenta cada ciclo de clock. Agora, vamos fazer um pequeno makefile para gerarmos a bitstream a fim de flecharmos o FPGA. O primeiro aplicativo que temos que chamar é o iSys, que já está instalado na máquina virtual. Ele é responsável por sintetizar o arquivo Verilog que fizemos. Repare que no final do processo podemos ver quantos fios e unidades lógicas são necessários. Agora, vamos chamar o NextPNR para o modelo de FPGA iS40. O NextPNR é responsável por definir as unidades lógicas e roteá-las de acordo com a síntese do iSys. O NextPNR tem também uma versão com interface gráfica, mas não foi a que instalei na máquina virtual porque não vi necessidade de ver graficamente o roteamento. Para gerarmos a saída com as unidades lógicas definidas e associadas, de acordo com a síntese do iSys, precisamos não apenas do arquivo PCF do modelo de FPGA que estamos utilizando, mas também, ao chamarmos o NextPNR, de levantarmos a flag do FPGA que estamos utilizando e também do empacotamento do FPGA. O NextPNR processará todas essas informações e transformará no arquivo ASC, que podemos encontrar aqui. Para gerarmos a bitstream para o nosso FPGA, precisamos do icepack para traduzirmos o arquivo ASC gerado. Eu me surpreendi com o processo de flash do FPGA. Basta conectar a placa na porta USB do computador. Como já vimos, surgirá um dispositivo de armazenamento novo. Basta clicar no arquivo de bitstream do seu projeto e arrastar para o dispositivo de armazenamento. E é só isso! Realizado o flash, veja que o FPGA se comporta da maneira esperada. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!